Sentir 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 Aprender 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 Caderno 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 Filha 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 Depois de Depois de Depois de Ombro 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 Camisa 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 Nadar 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 Abrir 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 Dirigir 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 Sentir Sentir Aprender Aprender Caderno Caderno Filha Filha Depois de Depois de Ombro Ombro Camisa Camisa Nadar Nadar Abrir Abrir Dirigir 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 Início 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 Velozes. 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 Gostar. 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 Mandar. 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 Frio. 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 Ponto. 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 Verifica. 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 Triste. 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 Açúcar. 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 Vermelho. 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 Início. Início. Velozes. Velozes. Gostar. Gostar. Mandar. Mandar. Frio. 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 Ponto. Ponto. Verifica. Verifica. Triste. Triste. Açúcar. Açúcar. Vermelho. Vermelho. Pobre. Pobbed. 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 Rocha. 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 Nunca 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 Molhado 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 Concedo 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 Ter 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 Contar 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 A A A A A Ódio 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 Li Ódio 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 Broca Tá ợ U Central Molhado Molhado Com sede Com sede Ter Ter Contar Contar A A Ódio Ódio Alto Alto Por aí Por aí Por aí Por aí Joelho 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 Erros 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 Atrás 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 Mudança 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 Talvez 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 Gompas Gompas Rompas Rompas Ventoso 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Seco 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 Por aí Por aí Joelho Joelho Erros Erros Atrás Atrás Mudança Mudança Talvez Talvez Rompas 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 Ventoso 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 Sala de aula Sala de aula seco seco passar 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 pato 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 pergar 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 senhorita 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 interruptor 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 Pedir emprestado Transportar Usar Braço 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Pato Pato Pergar Pergar Senhorita Senhorita Interruptor Interruptor Pedir Empostado Pedir Empostado Transportar Transportar Usar Usar Braço Braço Carne de Porco Carne de Porco Régua 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 Urso 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 Anel 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 Faz 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 Leão 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 Pausa 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 Cortar Boca 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 자 Velho Velho O Zam Cabedira prar A prágua Régua Urso Urso Anel Anel Faz Faz Leão Leão Pausa Pausa Cortar Cortar Boca Boca Velho Velho Comprar Comprar Pequeno 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 Sentar 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 Desculpa 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 Boca 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 Ver Verde 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 Por 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 1A 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 Chigas 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 Chegar Sonho 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 Faca 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 Pequeno Pequeno Sentar Sentar Desculpa Desculpa Bolsa Bolsa Verde Verde Por 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 Boné 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 Chegar 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 Sonho Sonho Faca 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 Ensinar 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 Escova 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 Sujo 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 Vender 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 Ver 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 Quando 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 Vento 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 Visita 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 Dizer 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 Grande Grande Ensinar Ensinar Escova Escova Sujo Sujo Vender Vender Ver Ver Quando Quando Dente Vento Visita 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 Dizer Dizer Livro 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 Esperança 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 Sozinho 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 Sanduíche 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 Amor 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 Amiga 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 Serpente 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 Solgave 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 Pão 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 Tesouras 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 LIVRO LIVRO ESPERANÇA ESPERANÇA SOZINHO SOZINHO SANDUÍCHE SANDUÍCHE AMOR AMOR AMIGA AMIGA SERPENTE SERPENTE SALGADO SALGADO PÃO PÃO TESOURAS TESOURAS CONFORM 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 PARA TRÁS CONVERSA 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 FRIBTAR 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 CADEIRA 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 Baixo 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 Relógio 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 Pensar 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 Encontrar 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 Cavalo 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 Com fome Com fome Para trás Para trás Conversa Conversa Fritar Fritar Cadeira Cadeira Baixo Baixo Relógio 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 Pensar Pensar Encontrar 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 Cavalo Cavalo Clima 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 Bicicleta 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 Chapéu Chapéu Chapeu Chapeu Em 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 Baixa 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 Tigre 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 Preocupação 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 Volta 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 Com 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 Saltar 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 Clima Clima Bicicleta Bicicleta Chapéu Chapéu Em Em Baixa Tigre Tigre Preocupação Preocupação Volta Volta Com Com Saltar Saltar Rir 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 Bode 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 Otim 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 Voa Voa Boa Bio Boa Futebol 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 Fino. Fino. Uralha. 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 Cozinha. 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 Rato. 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 Tia. 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 Rir. Rir. Bode. 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 Ótimo. Ótimo. Boa. Boa. Futebol. Futebol. Fino. Fino. Orelha. Orelha. Cozinha. Cozinha. Rato. 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 Tia. Tia. Calça. Calça. Calça Calça Azul 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 Castanho 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 Amarbo 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 Fort 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 Termina 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 Dança 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 Ausente 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 Trabalho Trebalho 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 Ambos 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 Calça Calça Azul 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 Castanho 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 Amarbo 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 Forte 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 Termina 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 Dança 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 Ausente 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 Trabalho Trabalho Trebalho Ambos 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 Bal務 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 Bombeiro Bombeiro Seguro 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 Lento 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 Ilfante 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 Ovo 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 Caro 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 Estudo 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 Ovo 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 Bombeiro 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 Seguro. Lento. Lento. Ilfante. Ilfante. Ovo. Ovo. Caro. Caro. Estude. Estude. Avô. Avô. Garfo. Garfo. Gis. Gis. Chantar. 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 Família. 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 Filho. 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 Joquita. 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 Através. 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 Crescer. 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 Jovem 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 Água 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 Professor 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 Vai 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 Chantar Chantar Família Família Filho Filho Joquita Joquita Através Através Crescês 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 Professor, vai, vai, toque, 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 toque. Antes, 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 mover, mover, mover. Puxar, puxar, puxar. Puxar, puxar. Pugar. 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 Aguarde-se. 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 Gritar. 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 Lindo. 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 Juntos. 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 Contagem. Toc. Toc. Ante. Antes. Mover Mover Puxares Puxares Pugares Pugares Aguarde Aguarde Gritar Gritar Lindo Lindo Juntos Juntos Contagem Contagem Leite 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 Policial 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 Bonita 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 Almoço 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 Golpe 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 Cheio 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 Costel Costeleta 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 Sobrinha 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 Vanha 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 Venha Caminhar 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 Leite Leite Policial Policial Bonita Bonita Almoço Almoço Golpe Golpe Cheio Cheio Costeleta Costeleta Sobrinha Sobrinha Venha Venha Caminhar Caminhar Flor 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 Eu vou 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 Sou coi Sou coi Sou coi Sou coi Sou coi socorro bravo 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 de volta de volta de volta de volta rápido 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 pimenta 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 coelho 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 cinzento 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 flor flor Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Socorro. Socorro. Bravo. Bravo. De volta. De volta. Rápido. Rápido. Pimenta. Pimenta. Coelho. 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 Cinzento. Cinzento. Formiga. 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 País. 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 Azidar. 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 Reposa. 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 Porta. 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 Perna. 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 Ferver. 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 O longum. O longum. O longum. O longo. O." Mesa. O. Mesa. O. DOCES FORMIGA PAÍS ASIDAR REPOSA PORTA PORTA PERNA FERVER FERVER LONGO LONGO MESA MESA DOCES DOCES RAN 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 PI 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 LIVAT LAVAR 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 GROSSO 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 DEBAIXO 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 PESCOÇO 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 FÁCIL PAR PÁT 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 BESTANTE 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 BEMBIDA 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 RÃ RÃ PAI PAI LAVAR 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 GROSSO 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 DEBAIXO DEBAIXO PESCOÇO 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 FÁCIL Fácil Par Par Bastante Bastante Bebida Bebida Mãe 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 Entre 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 Estômago 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 Nublado 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 Pintura 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 Certo 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 Sorriso 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 Ler 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 Porco 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 Exposição 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 Mãe Mãe Entre Entre Estômago Estômago Nublado Nublado Pintura Pintura Certo Certo Sorriso Sorriso Ler Ler Porco Porco Exposição Exposição Manter 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 Soro 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 Pergunt 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 11 Cicar de pé Cicar de pé Cicar de pé Cicar de pé Olho 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 Cotovélo 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 Experimentar 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 Pegue 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 Novamente 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 Manter Manter Choro Choro Pergunte Pergunte Onze Onze Ficar de pé Olho Olho Cotevelo 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 Experimentar 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 Pega Pega Novamente 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 Morrer 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 Dedo 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 Enfermeira 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 Apreciar 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 Obrigado 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 Gravo, gravata, 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 presente, presente, presente. Feliz, 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 feliz. Vestem, 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 vestem. Desenhar, desenhar, desenhar. Desenhar, morrer, morrer. Dedo, dedo. Enfermeira, enfermeira. Apreciar, apreciar. Obrigado, obrigado. Gravata, gravata. Presente, presente, presente. Feliz, feliz. Vestem, vestem. Desenhar, desenhar. Elogio, elogio, elogio. Dormir, 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 dormir. Frango. 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 Responda, responda. Responda, responda. Geleia 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 Cedo 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 Quer 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 Cofinho 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 Lápis, lápis, elogio, elogio, dormir, dormir, frango, frango, responda, responda, geleia, geleia, cedo, quer, quer, golfinho, golfinho, escrever, escrever, lápis, lápis, preencher, 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 descansar, 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 veja, 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 cantar's, 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 Barato 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 Convite 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 Tio 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 Compreendo 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 Polgaro 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 Doente 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 Preencher Preencher Descansar Descansar Veja 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 Cantares Cantares Barato Barato Convite 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 Tio 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 Polgar Polgar Doente Doente Bat 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 Fraco 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 Comida 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 Cachorro 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 Mau 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Osso 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 Gato 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 Esperar 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 Dades Dades Fraco 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 Comida 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 Cachorro Cachorro Mal 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Osso Osso Gato Fin Fido do pé ренsum Fido do pé Gato Gato Vaca, 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 com licença, com licença, com licença, com licença. Carne, 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 carne. Comeres, comeres, comeres. Comeres, sentindo-me, 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 cor. Cor, cor, cor. Enviar. 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 Placa. 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 Chão. 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 Empurrado. Empurrar 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 Vaca Vaca Com licença Com licença Carne Carne Comer Comer Sentindo-me Sentindo-me Cor Cor Enviar Enviar Placa Placa Chão Chão Empurrar Empurrar Difícil 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 Pais 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 Tocar 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 Tênis 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 Tocar 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 Tentis Tocar 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 Conhecer 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 Faço 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 médico 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 Difícil Difícil País Pais Tocar Tocar Mate Preto Preto Conhecer Conhecer For Faço 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 Corre Conhecer 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 Corpo 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 Viver 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 Feio 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 Virar 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 Conjunto 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 Falar 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 Vejo 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Corre Corre Conhecer Conhecer Corpo Corpo Viver Viver Feio Feio Virar Virar Conjunto 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 Falar Falar Vejo Vejo Café da manhã Café da manhã Vegetal 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 P Apagador 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 Fora 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 Mosca 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 Perdez 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 Colocar Fique 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 Pro Dentista Dentista Dar 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 Vegetal Vegetal Pé Apagador Apagador Fora Fora Mosca Mosca Perto Perto Colocar Colocar Fique Fique Dentista Dentista Dar Dar Somente 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 Muito 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 Legal 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 Assar 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 Escolher 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 Outono 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 Rico 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 Peito 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 Começar 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 Sempre 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 Somente Somente Muito Muito Legal 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 Assar Assar Escolher Escolher Outono 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 Rico Rico Peito Peito Começar 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 Sempre Sempre Precisar 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 Leva 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 cão 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 mão mão cola 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 queloroso 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 saia 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 batata 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 cozinhar 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 precisar precisar Leva Leva Cão Cão Mão Mão Cola Caloroso Caloroso Saia Saia Segue Segue Batata Cozinhar Cozinhar Aluna 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 Agora 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 Doce 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 Sobrinho 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 Trabalhos 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 Amarelo 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 Lição 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 Nariz 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 Aluna Agora Agora Doce Doce Jardim zoológico Jardim zoológico Jardim zoológico Sobrinho Quente Quente Trabalhos Trabalhos Amarelo Amarelo Lição Lição Nariz 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 Nariz